Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos fazer um bate-fapo sobre uma questão ligada ao despertar. É muito comum, quando as pessoas se deparam com alguns vídeos meus, expressarem descontentamento, uma certa raiva, uma discordância muito grande às vezes. As pessoas não gostam de ouvir que nós temos uma consciência, um self, uma mônada. As pessoas não gostam de ouvir que é essa mônada que determina as coisas da nossa vida, que conduz as coisas da nossa vida. E que mesmo que ela dê para a gente um pouquinho de liberdade para algumas escolhas, ainda assim, o plano da nossa existência dela não é o meu. As pessoas ficam bravas com a consciência. Mas por que ela quer isso de mim? Mas por que ela não... Mas por que? Por que? Todas essas palavras, todos esses depoimentos, né? Todos esses pensamentos que as pessoas às vezes expressam, às vezes não expressam, eles derivam da mente. Da nossa mente. Uma mente que é carente, extremamente carente, de energia, de atenção, de amor, de felicidade, várias coisas. Uma mente que é totalmente indisciplinada, que se acostumou a fazer o que quer, na hora que quer, reclamar, reclamar, reclamar. Ficar no jogo do IC, IC, IC. Uma mente que não tem limites. Uma mente que cresce tanto a ponto de achar que é só ela que existe. A ponto de considerar o corpo físico como descartável, como inútil. A ponto de considerar a vidinha aqui no planeta como inútil. Como um traste, como um peso, como uma coisa grosseira. Essa mente vai apresentar, com certeza, um comportamento muito peculiar, que é esse expresso nessas discordâncias, que é a resistência. Porque ela sabe que, quando nós transcendemos a mente, quando nós transcendemos o ego, nós não vamos destruir nenhum dos dois. Mas quando nós transcendemos, quando nós vamos além, a mente sabe que ela perde a importância. A mente tem que se colocar no lugar dela. E aí, ela vai resistir. Ela vai resistir. Tem um vídeo da Eu Asso, que eu comento isso, né? Tem uma música muito legal, que a mente quer ser a última a acordar, a última a dormir e a primeira a acordar. Mais ou menos isso. A mente está... Ela assume tudo. Ela assume toda a existência. Mas a mente é aquela criança birrenta. Birra na criança, aquela criança que, quando você não dá o que ela quer, ela cai no chão, chora, grita, esperneia, saem lágrimas. Aí você dá o brinquedinho, você dá o docinho, ela sai comendo, sai feliz da vida e para totalmente. Então, a mente é uma criança birrenta. A nossa mente humana, hoje, em 2018, é uma criança birrenta. Nossa estrutura psíquica está se formando ainda. E é uma criança que briga quando lhe tira os doces. É uma criança que esperneia, que grita, né? Que transfere. A mente não quer assumir as dificuldades, os problemas. O que aconteceu na minha vida é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. O que aconteceu ruim na minha vida é culpa de Deus, é culpa do governo, é culpa não sei de quem. Mas nunca é minha responsabilidade. Não existe culpa. Existe responsabilidade. A mente sai pela desculpa, culpa dos outros. Sempre lá fora, sempre os outros. Eu não faço. Eu não me movimento para nada. Mas a culpa é dos outros. Então, a mente vai sempre usar essa desculpa. Desculpa. Essa resistência só traz uma coisa. Sofrimento. Só traz sofrimento. Porque quanto mais você resiste, mais força você dá para aquilo, mais intenso aquilo se manifesta na sua vida. Não tem escapatória. As pessoas que estão dormindo, que nem passam próximas desse assunto, elas nem se dão conta disso, elas nem se percebem isso, nem se interessam por isso. As pessoas que estão chegando nesses vídeos, algumas já estão se trabalhando, já estão ampliando a sua percepção, a sua compreensão das coisas, e estão caminhando em direção, a soltar um pouco dessa mente, organizar ela, disciplinar ela. E algumas pessoas que estão resistindo tanto e que se manifestam nos vídeos, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou nas conversas, elas estão em uma fase de mudança, mas ainda não perceberam. E a resistência que a sua mente vai expor, que vai apresentar para você, quando você escuta alguma das ideias que eu coloco, é o maior indicativo de que você já está em fase de mudança. Você já está em um processo de despertar mais adiantado. Mas que, se você não colocar a sua mente no lugar dela, você vai arranjar mais sofrimento ainda. Você vai prolongar o processo. É claro, é claro, colocar a mente no lugar não é fácil. Você diz. Eu lido com a minha mente todo dia. Eu identifiquei um processo que eu até dei o nome para ele. Toda vez que eu vou meditar, ou que eu vou dormir, ou que eu paro para fazer alguma coisa, eu faço a ronda. A ronda é, eu passo em revisão as coisas do dia, eu passo em revisão as coisas da manhã, eu passo em revisão as coisas dos e-mails, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Só depois que eu faço a ronda, que a minha mente, percorre todos esses aspectos, é que aí eu consigo parar para fazer a meditação, ou eu consigo dormir às vezes. Eu já identifiquei isso há um bom tempo, não é de agora. Mas eu ainda brigo com isso, porque quando eu paro, a minha mente começa. E eu digo, chega, calma, não vou fazer a ronda hoje. Ou às vezes eu deixo ela fazer, tá, legal, completou, então, pronto. Mas é uma coisa constante, é um trabalho constante, é uma dedicação constante, é um estado de atenção constante. Porque a sua mente vai resistir. É natural da mente, é por isso que ela está aí. Ela quer se manter fazendo as coisas e sendo a dona das coisas. Ela não vai abrindicar isso, são com a sua mente. Você ensinou ela a ser assim. E isso não é de 2018, 2010, 2015. Isso é o ser humano como uma cultura completa, muito complexa. Sempre foi assim. O desenvolvimento desse nosso estado psíquico leva para isso. E aí, como eu disse, somos crianças berrentas, cheias de manhas, cheias de artifícios. para poder escapar, para poder escapar, para poder escapar, para se manter em controle. Então, é um processo de cada um disciplinar a sua mente. Não brigando com ela, mas gerenciando, concedendo algumas coisas. Deixa a mente fazer a ronda. Dois, três minutos, ela fez a ronda toda e pronto. Ela está satisfeita, está feliz. E aí você consegue fazer alguma coisa mais do que isso. Você não fica pensando, pensando, pensando o tempo todo. Você consegue ir para uma prática, uma ditativa. Gerencie aos poucos. Porque, ao mesmo tempo, a mente é muito inteligente. É muito capaz. E ela vai chegar um momento que ela vai perceber que o que você quer, como essência, como ser mais completo, muito mais completo do que a peneza de uma mente, é seguir por esse caminho. então ela vai acabar cedendo e ela vai começar a auxiliar o processo. Ela não vai ser mais um inimigo a ser vencido. Porque não vai adiantar se você entrar nessa batalha. então cada um precisa cuidar da sua mente, cuidar de si mesmo. Uma das ferramentas, assim, que eu considero primordiais para esse processo está nos vídeos que eu falo visão de consciência e visão de mente. nós precisamos adotar uma visão de consciência que é uma visão mais ampla, que é uma visão mais aberta, que é uma visão mais compassiva e deixar de lado essa visão de mente cheia de preconceitos, cheia de ideias preconcebidas, cheia de manias, cheia de birras. Porque à medida que a gente vai ampliando essa visão de consciência, a gente vai trazendo mais energia, a gente vai despertando mais, a gente vai tendo mais condições, mais lucidez para lidar com essa mente tão disciplinada, tão resistente. Observe, observe como a sua mente resiste. Conceitos novos, ideias novas. Observe como ela se agarra nas coisas. Teorias da conspiração, teorias esquisitas, explicações maravilhosas e mirabolantes. Perceba como ela faz isso e deixe isso de lado. Isso só serve para gastar energia, só serve para você se estressar mais e você dormir. É uma ótima diversão para quem está dormindo, mas para quem está despertando, não se encaixa mais. Sua mente vai resistir, sua mente está resistindo nesse momento. Alguns mais, outros menos. cada um precisa lidar com isso da sua maneira, né? Gratidão. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto